Se eu colocar um metal sódio na água, o que vai acontecer? O sódio vai deslocar o hidrogênio da água, formando gás e hidrogênio, e formando o soda cálcica, NaOH. Toma cuidado que essa reação é exotérmica, libera muita energia. Acho que essa pessoa não estava ligada nesse pequeno detalhe. Sódio em água libera calor.